Hoje é 14 de janeiro, episódio 5 de Saint Yashou, demorou um pouquinho pra sair, porque saiu o primeiro com legenda em inglês, eles demoraram um pouco, mas pegando o link deu pra ver, vai dar pra ver, normalmente o episódio 5, fly like a pegasus, ou seja, voe como um pegasus, então vamos começar logo, que eu tô ansioso. Hoje já começou direto na abertura, não teve cenas pré-creditos, bora, que legal, adoro essa cena, papagaio de pirata sempre, boa essa orinha, tá lindo, caiu a pétala de voz, ficou bonitinho, voltou pra casa, que legal, muito bom, que da hora, que legal, 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 que Eu não to aguentando, mano. Nossa! Muito bom! Ah, ela tá vendo pela TV. Ah, é o Primeira Luta. Cara, que genial, velho. Que legal! Nossa, que legal! Nossa, que foda! Muito bom! Ah, eu não aguento não, mano. Olha, ela acha que é teatro. Nossa! Eu não to aguentando, velho. Que absurdo! Que legal! Recomenda, Shaolin! Nossa! Eu não to aguentando, velho. Olha as cores delas, são muito bonitas. Nossa! Nossa! Nossa, ela tá muito bugada. Ha! Copiando ele! Que legal! Oxi! Ué! Ah, eles foram salvos, já? Ô, louco! Rápido, rápido. Hehehe! Muito bom! Uma estratégia. Nossa, ela voando! Hehehe! Ih, é o banho do saco! Hehehe! Ah, pronto. Começou. Hehehehe! Né? Hmm, Afrodite! Hehehehe! Hehehe! Ah, que foda, velho. Nossa, ele tá horrível, por quê? Nossa! Noooossa! Nossa! Nossa, que foda! Hehehe! Hehehe! Acredito que eu fico desse, mas tá muito bom! Nossa aí, ó! O Shun! O Afrodite! Hehehe! Hehehe! Muito bem! Muito bom! Muito bom! Bom, acabei de ver o episódio 5 de Saint Yashou. Vou ir como um Pegasus! E é incrível! É o melhor episódio até agora! Disparado pra mim! É... Cara, é muito legal! É o primeiro episódio que eu tenho a impressão de que o ritmo é perfeito! Não é corrido! Ele é direitinho! Maravilhoso! É o melhor episódio até agora! Disparado! Parece que realmente eles economizaram pra gastar na primeira parte do episódio, né? Antes do iCat! Que tem o Seiya! E é incrível! É incrível! É muito bacana! Toda a coisa dela ser abandonada pela Saori! A forma como eles fazem isso! É muito legal! E a cena que eles se encontram na ponte, ela pensando na vida com o Seiya! É muito bacana! Muito bonita! Tem ela na casa! E achei essa cena muito legal! Porque não lembro de ter no mangá! Acho que não tem no mangá! Ela indo pra casa abraçando o pai que perdeu tudo! E aí tá o Mirai e a Shinato lá! Pra pegar a armadura dela! Achei isso muito bacana! Nada sobra pra ela! Acho que queria uma coisa dela voltar pra humanidade dela! E aí é perfeito! Ela tá vendo na TV a luta contra o Seiya! Que é o cara que ela encontrou na ponte! Ela recebeu uma ligação da Arumi pra ver a Guerra Galáctica! Que ela vai na luta contra o Shiryu! Cara! É muito legal! Adorei que eles não deram foco pra luta! Mas sim pra como ela tava experimentando aquilo! De novo! O foco é ela! Então é muito legal isso! E cara! Depois quando ela volta na segunda parte pra enfrentar o Yorg e o Yuan! Ela copiando o meteoro do Seiya! É muito bacana! Muito legal o Seiya servir! Como eu já tinha achado muito legal no mangá na verdade! O Seiya servir de inspiração pra ela! Não ser só um fanservice! É... Só pra mostrar! Na verdade! Ajudar a história! Ajudar a protagonista! A ter vontade de proteger a Atena! Cara! Foi muito bem feito! Muito bem dirigido! No episódio! É incrível! É maravilhoso! As pessoas podem considerar que foi um pouco corrido! A segunda parte! Porque no mangá acontece muito mais coisas! Não muito mais coisas! Mas a luta se alonga mais! Ali da Kat e tudo mais! Mas acho que faz sentido! E na verdade pelo anime eu entendi mais ou menos o plano do grande mestre! Que ele manda os calores de prata ali pra... Pra... Enfim! Pra capturar a Saori! Sabendo que a Mayura ia... É... Ia agir! Sair do lugar dela! E aí ele poderia enviar o Afrodite pra pegar a Atena de fato no outro lado! Então... É uma jogada de fato de mestre ali! Uma estratégia muito boa do grande mestre! Que funciona perfeitamente! Porque a Mayura não tá ali! E é engraçado ele considerar isso! Porque provavelmente a Mayura... Poderia dar um trabalho pro Afrodite! Se for pensar nisso! Então é perfeito ela tirar a Mayura... De cena! Pra poder sequestrar a Saori! Muito legal! O episódio é muito bem dirigido! Muito bacana! As batalhas ainda são bem níveis sem tia show! Mas acho que eu já meio que me acostumei! E portanto não vou esperar tanto! Mas por outro lado a construção de tudo! É muito incrível! Eu cheguei a comentar... Nas lives com as meninas que... Se tivesse tirado a coisa... Social! Assim né! Aquela coisa civil na verdade! Do Juan do York! Eu ia ficar muito bravo! Mas... Dentro do episódio... De novo! O foco é a Shoko! Então não coube mesmo! Isso deles! E isso... Eu acabei não sentindo falta! Porque... Eu percebi exatamente... O episódio como ele foi feito! As coisas civis da Shoko foram incríveis! A primeira parte do episódio é maravilhosa! É emocionante! Inclusive! Cheguei a ficar emocionado! Porque é muito bonito! É... E a segunda parte é muito legal! A aparição do Afrodite! Ela é muito linda! Ele é um personagem maravilhoso! E... Porque é um plano do grande mestre! É curioso! Porque a Saori começa o episódio falando que é um plano dela né! Atrair! Mas no final das contas que a gente se dá bem no plano! Nesse caso foi o grande mestre! Que foi o santuário! Muito bom o episódio! O melhor episódio até agora! A gente achou disparado pra mim! É... Funcionou muito bem! A coisa do... A coisa do Seiya aparecer! É emocionante! Ele tá muito legal! Ele tá maravilhoso! É... E funciona dentro da história! Pra fazer a Shoko não desistir! Então... Puta do episódio! Não teria o que falar! É... Pra mim! Foi o mais lindo! A primeira parte tem cenas maravilhosas! Em direção de quadros lindos! A segunda parte dá pra você ver que tem uma... Leve queda! Principalmente na parte do... Do... Do Coliseu! Que as batalhas assim! Você vê o curso da Saori tá um pouquinho mais ou menos! Mas não... Tem muita experiência! Tem um quadro só do Aphrodite que tá mais ou menos! Mas o resto ele tá lindo! A armadura tá maravilhosa! As rosas estão muito bacanas! É... E é isso! Não vejo a hora de chegar a próxima segunda-feira! Porque... Já vi nas cenas do próximo episódio que vai ter o Seiya! Vai ter o Shun! Ele tá de... 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 Com a armadurinha o Shun! Eu não sei se eles já vão direto pras doze casas! Eu não sei... Em que contexto o Shun aparece! Porque o Shun no mangá aparece pra dar um oi assim! Pra Atena assim e tal e tudo mais! Então eu não sei como é que eles vão aparecer! O Shiryu aparecer no fundinho! Tem qualquer coisa! Não fala nada! Eu gosto de que eles são usados... Meio afastados assim! De não roubar a cena! Acho que os Dourados já vão acabar roubando um pouco da cena! Então não precisa dos lendários fazerem isso! Mas o que o Seiya aparecendo e emocionando a gente e fazendo a Shoko seguir em frente foi muito bacana! Puta do episódio! O melhor episódio pra mim até agora! Disparado! Nenhum episódio... Acho que o primeiro episódio teve aquele choque das coisas todas acontecendo! Mas esse aqui foi pra mim disparado! O que eu melhor aproveitei todo! Ele é perfeito! Pra mim o ritmo dele é perfeito! Poderia ser sempre assim inclusive! Mesmo as coisas que... Se você considerar o que acontece no mangá... Eles cortaram! Então... Dentro da lógica de uma batalha faz sentido! Faz sentido que a Mayura tivesse resgatado eles... É... De uma maneira mais... Mais rápida assim na verdade! Perfeito episódio! Assistam! Divirtam! Se que eu me diverti muito!